Olá pessoal, aqui é o professor Edmar da disciplina de Sociologia e a gente vai continuar as nossas aulas agora do terceiro trimestre. Então vejam, na aula anterior o que nós fizemos? Nós fizemos uma discussão sobre a violência e sobre alguns aspectos da violência na sociedade contemporânea. Na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre uma discussão muito importante dentro da Sociologia, muito presente também dentro do Enem, que é a discussão sobre cidadania e direitos. Então vejam pessoal, vamos lá. Cidadania e direitos, há uma íntima relação desses conceitos com a noção de democracia, que é um assunto que tem sido tratado por nós durante todas as aulas deste ano. Quanto mais direitos são garantidos, maior é o grau de cidadania e assim podemos dizer que a sociedade é mais democrática. Então uma sociedade é mais democrática quanto mais ela tem direitos. Então uma das condições fundamentais então do exercício da democracia é o direito, ou são os direitos. Um conjunto de direitos é o que faz com que uma sociedade seja efetivamente democrática. Os direitos, o que eles são? São prerrogativas, são concessões que o Estado faz ao indivíduo na relação que o indivíduo mantém com o Estado. Então, por exemplo, nós temos determinados direitos e esses direitos existem na nossa relação com o Estado. Nós temos direito à liberdade de expressão, ao voto, à educação, à saúde e esses direitos eles só existem na nossa relação com o Estado. Nesse sentido, é preciso que a gente faça um entendimento que a construção do conceito do que é cidadania e passa pela conquista dos direitos de acordo com as particularidades de cada Estado. Então, cada Estado, cada sociedade vai ter um tipo específico de construção dos direitos no seu processo histórico. Então, rapidinho, já para aquecer, a gente vai fazer um quiz. Olha lá. 1. A noção de cidadania pode ser definida como a condição do exercício dos direitos. Marque em letra A se a afirmativa é verdadeira, B se a afirmativa é falsa. Tempo lá para você responder. Marque em letra A se a afirmativa é falsa. Tempo lá para você responder. Tchau, tchau. Então vamos para a resposta do nosso quiz. Então, olha lá, a afirmativa sim é verdadeira, a definição de cidadania é exatamente isso, é a concessão de determinados direitos. Então, se de um lado é preciso considerar a história de cada local onde a cidadania se desenvolve, cada país, cada estado desenvolve a cidadania de um determinado jeito, por outro, há algumas características em comum nas sociedades que são democráticas, ou seja, aquelas que têm a cidadania direito por princípio. Todas as sociedades que são democráticas, elas passam por um determinado processo que tem algumas características em comum. Vejamos quais são esses pontos em comum de acordo com o professor Bernardo Sorte. Primeiro, a noção de cidadania diz respeito à inclusão ou exclusão numa comunidade política, a nação. É a noção de cidadania que organiza as relações sociais na coletividade, definindo quem faz parte daquela nação ou o indivíduo como uma parte. Por exemplo, os direitos que estão listados na Constituição como aqueles que são de todos os brasileiros. Então, lá na nossa Constituição, na nossa chamada Carta Magna, estão escritos todos os nossos direitos. Os brasileiros, o indivíduo que nasce nesta nação, neste país, ele tem determinados direitos que estão prescritos lá na Constituição. Dois, cidadania está associada à expectativa de compartilhar língua, uso e costume da nação nas suas diversas variações regionais ou sociais e o sentimento de um destino comum. Então, vejam, o que nos faz brasileiros é um sentimento de comunidade. Uma das possibilidades da reunião dessa comunidade diz respeito aos direitos. Todos nós somos brasileiros, temos uma coisa em comum, apesar de sermos indivíduos, porque temos todos os mesmos direitos que estão garantidos lá nas nossas leis. Três, o fundamento social da cidadania moderna é a dupla indivíduo-nação. O cidadão constitui-se como indivíduo por ser parte de uma comunidade dentro da qual se reconhece e é reconhecido como igual. Como indivíduos, nós somos portadores de direitos. Estes direitos individuais só fazem sentido numa sociedade mais ampla na qual se reconhece esse mesmo direito. Então, pensemos, todos nós temos direito à liberdade de crença, às nossas opções ou não de crença pessoal. Essas opções, elas só fazem sentido numa sociedade que reconhece isso como um direito. Então, nós somos uma sociedade democrática porque existe o reconhecimento coletivo de que o indivíduo tenha o seu direito, por exemplo, à liberdade de crença. Então, assim nós vemos o quê? Que a cidadania, ela está ao mesmo tempo ligada ao indivíduo e ao social. Então, ao social, que são as leis, o Estado, a Constituição e as nossas condições individuais. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar para uma tipologia desses direitos criada por um inglês chamado TH Marshall. Então, na visão do TH Marshall, conforme o desenrolar dos eventos históricos lá na Europa, especialmente na Inglaterra, há uma expansão contínua dos direitos. Os direitos nascem e eles vão se tornando cada vez mais amplos. No primeiro momento, aparecem os direitos chamados de direitos civis. Então, são direitos que vão falar do quê? Das liberdades individuais. Por exemplo, a liberdade de crença e a liberdade religiosa. Nós podemos escolher nossa crença, nossa religião ou não, devido a um direito. Isso é reconhecido como um direito. TH Marshall vai dizer que esses direitos individuais são os primeiros que aparecem na história. Então, no século XIX, já aparecem outros direitos chamados de direitos políticos. Então, vejamos lá. Os direitos políticos estão interligados aos direitos civis, uma vez que a participação política, ela exige liberdade de expressão, informação e debate público. O exemplo mais claro que a gente pode ter de um direito político diz respeito ao voto e à participação política. Podemos pensar que aqui se enquadram também associação em partidos e em sindicatos. Então, vejamos, nós temos primeiro os direitos civis, que são os nossos direitos de liberdades individuais, das nossas escolhas pessoais. E a seguir nós temos os direitos políticos, que dizem respeito à associação, às ideologias, à participação política, ao voto. É preciso que haja primeiro o direito de escolha individual para depois haver o direito de participação política. Por fim, acontecem depois os direitos chamados de direitos sociais. Eles se consolidaram no decorrer, então, do século XX. Eles são direitos muito mais recentes. Eles correspondem ao direito de participar por completo na chamada herança social, ou seja, no coletivo, de viver de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. Com garantia de bem-estar econômico e segurança. As instituições mais intimamente ligadas com os direitos sociais são o sistema educacional e os serviços sociais. Então, atividade lá, modelo ENEM. Texto 1. Partindo da perspectiva de democracia, Apresentada no texto 1. Os meios de comunicação, apresentados no texto 2. Qual é a relação entre eles, então? Assumem um papel relevante na sociedade por... Letra A. Orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários à sobrevivência e bem-estar. B. Fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera pública. C. Apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos fatos. D. Propiciarem o entretenimento, aspecto relevante para a conscientização política. E. Promoverem a unidade cultural por meio das transmissões esportivas. Tempo lá para vocês responderem. Música 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 Tchau, tchau. 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 E aí, foi fácil, foi difícil, é importante entender a sequência desses direitos, como é que eles aparecem interligados um ao outro? Vamos ver a resposta correta. Letra B, primeiro surgem os chamados direitos civis, depois os direitos políticos e por fim os direitos sociais. Tchau. Atenção, uma ressalva bastante importante. Como vimos esta tipologia dos direitos criada por Th. Marshall se refere à história da Europa. No caso nosso, o contexto latino-americano e o contexto brasileiro tem algumas diferenças em relação à tipologia. Será que os direitos civis, políticos e sociais são amplamente garantidos no nosso país? É uma pergunta que a gente pode fazer baseada lá na tipologia do Th. Marshall. Então, no caso do Brasil, há uma pequena diferença, os direitos seguem uma sequência um pouco diferente. Por quê? Porque o nosso processo histórico é diferente do processo histórico europeu. Então, óbvio que vão haver algumas diferenças. O professor José Murilo de Carvalho, que escreveu um livro chamado Cidadania no Brasil, ele vai fazer uma crítica um pouco a essa tipologia do Th. Marshall. Vamos ver como é que o professor José Murilo de Carvalho estabelece essa crítica. Aqui, Brasil, primeiro vieram os direitos sociais implantados em um período de supressão dos direitos políticos e de redução dos direitos civis por um ditador que se tornou popular. Se a gente já viu história política do Brasil, ele está falando do período Vargas. Vamos sempre lembrar da nossa história política. Depois vieram os direitos políticos, de maneira também bizarra, bizarra que ele quer dizer estranha. Finalmente, ainda hoje, muitos direitos civis, à base da sequência de Marshall, continuam inacessíveis à maioria da população. A pirâmide dos direitos, então, foi colocada de cabeça para baixo. Então, o que o José Murilo de Carvalho está fazendo? Ele está dizendo, o processo histórico brasileiro, ele é diferente do processo histórico europeu. Então, os nossos direitos vão aparecer numa ordem diferente daquela ordem proposta pelo Th. Marshall. Por quê? Por causa do nosso processo histórico. Lembre-se que nós somos colônia de Portugal, passamos por uma série de outros processos que não aconteceram na Europa. Isso torna o nosso processo bastante diferente. De olho no Enem, dicas importantes lá para você que vai fazer a prova do Enem. O exame dialoga conceitos sociológicos com análise de um caso empírico, de um caso concreto. Repare que a sociologia e a história, elas têm uma relação muito íntima, muito importante quando vão falar do conceito de cidadania. É importante que você conecte sempre de qual período histórico está se falando. E a questão a seguir que nós vamos fazer, ela aborda a noção de direitos no período histórico do Império. Vejamos lá. Então, atividade Enem lá da prova de 2015. Em 1881, a Câmara dos Deputados aprovou uma reforma na Lei Eleitoral Brasileira a fim de introduzir o voto direto. Ou seja, era eleito quem estava lá na lista, quem estava lá na cédula. Isso que é o voto direto. A grande novidade, porém, ficou por conta da exigência de que os eleitores soubessem ler e escrever. As consequências logo se refletiram nas estatísticas. Em 1872, havia mais de um milhão de votantes. Já em 1886, pouco mais de 100 mil cidadãos participaram das eleições parlamentares. Houve um corte de quase 90% do eleitorado, texto do professor José Murilo de Carvalho. O Império do Brasil passou por transformações, como as descritas, que representaram a letra A, ascensão dos chamados homens bons. B, restrição dos direitos políticos. C, superação dos chamados currais eleitorais. D, afirmação do eleitorado monarquista. E, ampliação da representação popular. Tempo lá para vocês responderem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Vejamos lá a resposta da nossa atividade modelo ENEM. Então, a correta é a letra B. Restrição dos direitos políticos. Lembrem, o voto é um direito político. O direito ao voto é um direito político. O trecho do professor José Murilo de Carvalho assinala que o voto era um direito restrito às elites. Quem sabia ler e escrever no império era a elite. A maioria da população não sabia ler e escrever. No período imperial, pois a maior parte da população não tinha acesso à educação. Portanto, é a alternativa B que é a alternativa correta. Então, se recordarmos a formação do Estado no Brasil e a nossa história política, vemos que os direitos foram sendo concedidos pelo Estado à medida que, primeiro, ou a população pressionava o Estado e os governantes, ou estes direitos eram concedidos na medida em que serviam para diminuir a pressão popular sobre o Estado. Então, a conquista dos direitos é feita com base na pressão que a população faz para que o Estado atenda esses direitos. Então, para José Murilo de Carvalho, nós vivemos numa estadania ao invés de uma cidadania. O que seria essa estadania? Vejamos ali no slide. Então, os direitos, eles são conquistados na medida em que são resultado de uma concessão do Estado. Então, por isso é que José Murilo de Carvalho fala que nós vivemos numa estadania, não numa cidadania. Porque os direitos, eles são concedidos pelo Estado. O Estado é que nos dá esses direitos. Por isso é que ele vai dizer que nós vivemos numa estadania e não numa cidadania. Ok? Então, que é feita de cima para baixo. É uma população que, em sua maioria, estaria desinteressada da luta política e da garantia dos seus direitos. Então, a gente tem uma diferença muito grande também em relação à Europa, nesse sentido. Nós vivemos numa estadania e não numa cidadania. Então, cidadania real e formal. Vamos ver o que é essa diferença. Os direitos estão consagrados na nossa Carta Magna, na nossa Carta Maior, na nossa Constituição. Mas sabemos que muitos desses direitos não são garantidos. Podemos dizer que há uma distância entre a cidadania real e a cidadania formal. Vejamos qual é a diferença entre a cidadania real e formal. A cidadania formal, a cidadania da forma, é aquela que está nas leis, é que está escrito. É a cidadania que está lá escrita. É o nosso direito que está lá na Constituição e nas outras leis. serve como instrumento de proteção contra o autoritarismo. Então, o que nos protege dos abusos do poder... Vamos lembrar, por exemplo, nós vimos lá na revisão as ditaduras, os regimes totalitários e autoritários. Nesses tipos de regimes, não há direitos. Os direitos, eles são uma proteção ao indivíduo contra os abusos de um poder totalitário. A cidadania real, ela é diferente da formal. Por que ela é diferente? Ela trata da efetivação dos direitos escritos nas leis. Então, há uma cidadania formal, que está escrito na lei, e há uma cidadania real, que é aquela de como é que esse direito se efetiva, como é que ele acontece, na prática ou não. Podemos observar, mesmo em nosso cotidiano, o quanto nossos direitos não são garantidos na prática. Nesse sentido, podemos afirmar que fazemos parte de uma democracia em construção, pois, ao mesmo tempo em que há avanços na conquista de direitos, ainda há muito que avançar. Então, nós temos, sim, muitos direitos garantidos, muitos direitos que são consagrados, mas ainda há muitos direitos a serem conquistados. Por isso é que nós somos uma democracia em construção. Então, um momento de reflexão bastante importante. Então, leia o seguinte trecho da Constituição de 88, integrante do capítulo 2º da Carta Magna. Veja, a Constituição, ela foi promulgada em 88. Será que ela é velha? Será que ela é nova? Será que ela é atual? Será que ela já está ultrapassada? Em termos históricos, a gente pode pensar que uma Constituição feita em 88, ela é bastante recente. Se a gente pensar, por exemplo, em outros países, como, por exemplo, os países europeus, a Constituição é um documento que já existe há bastante tempo. Então, a nossa Constituição também é uma Constituição bastante nova. Apesar de ter sido feita há 32 anos, em termos históricos, isso é bastante recente. Então, artigo 6º da Constituição. São os direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, vejam, está lá na nossa Constituição escrito que são os direitos sociais. Qual é uma coisa importante? O que é importante que você faça lá em casa? Escreva um parágrafo lá no seu caderno sobre a efetivação dos direitos sociais no Brasil. Será que esses direitos, eles se efetivam ou não? Na realidade em que você vive, você vê esses direitos sendo plenamente garantidos ou não? Ou mais ou menos? Como é que isso acontece? Tendo como auxílio para você fazer essa reflexão as noções de cidadania formal ou cidadania real. Vou dar um tempo para você escrever. O que é que você está fazendo essa reflexão? Amém. 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 Então, vejamos lá. O que é importante de você escrever e de estar nesse parágrafo que eu pedi lá para você anotar no seu caderno. Esses direitos, eles são, o que está escrito na Constituição é a cidadania formal. É o direito que está lá garantido na Constituição. Agora, na prática, na nossa vida cotidiana, pode ser que algum desses direitos ele não seja garantido de maneira plena. E aí, isso diz respeito à cidadania real. É muito importante que você preste atenção nisso e que você consiga fazer essa distinção. Então, nessa aula, o que a gente fez? Nós falamos sobre as noções de cidadania e direitos, que são conceitos muito importantes e, como a gente viu, muito cobrados no Enem. Na próxima aula, o que a gente vai fazer vai ser abordar as noções de um tipo de direito específico, que são os chamados direitos humanos. Está aqui as nossas referências da aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. Antes da gente terminar, não esqueça, vá lá no Classroom, faça a atividade número 1, clique, realize e envie para a gente não perder a sua presença. Ok? Até logo, pessoal. A gente se vê na próxima aula. A gente se vê na próxima aula. A gente se vê na próxima aula.